Foi agora a segunda vez que vim aqui ao CHU21, estou muito feliz, como fiquei também na primeira vez. Agora espero poder estar aqui e mostrar o meu valor e mostrar ao Ministério que merece a oportunidade de continuar aqui neste espaço e espero poder ser mais um a ajudar rumo à qualificação. Sim, foi muito bom, foi a primeira vez, foi a minha estreia, entrei, consegui marcar. Acho que consegui entrar bem, ajudar a equipa e acho que agora só me resta trabalhar e agora já nestes próximos jogos, se for chamado a intervir no jogo, acho que tenho que tentar mostrar já de ontem o jogo. Temos que estar focados, concentrados no que temos de fazer, no nosso objetivo, que é a vitória em todos os jogos e não vai ser exceção agora, portanto sabemos que temos que ganhar os três jogos para passar em primeiro lugar e é esse o nosso foco, portanto vamos lutar por isso. A pressão vamos ter sempre, somos uma equipa que quer sempre ganhar, que luta sempre para ganhar e a pressão fica sempre do nosso lado, como é óbvio, mas estamos habituados a isso e agora também temos que estar habituados, portanto queremos ganhar, queremos os três pontos em todos os jogos. O jogador define um jogador rápido, que gosta de encarar, gosta muito de encarar num contra um, portanto em termos de referências o Bruno é claro que é um jogador que também me identifico muito, muito rápido também, a nível mundial tenho muitas, Azar, Ronaldo, Neymar, gosto de muitos jogadores e identifico-me com muitos também, mas espero traçar o meu caminho e é o João Mário que eu quero mostrar e espero mostrá-lo da melhor maneira. Os três jogos vão ser um cercano no nosso país, esse é sempre o fator a nosso favor, apesar dos adeptos nos estarem no estádio, sentimos sempre o apoio de fora e acho que vão estar sempre connosco, vão estar sempre a apoiar e nós sentimos isso também.